Fala pessoal, tudo bem com vocês? Fabiano Regra aqui do Mundo Drone, tô tudo lascado aqui hoje, tá pessoal? Esse vídeo é pra primeiro, vocês viram aí no título, né? Deu ruim, desculpa do barulho Eu ia começar a editar aqui agora o vídeo que eu ia colocar hoje pra vocês, o comparativo do Radiomaster TX16 e do Jumper T18 Aí eu vi que o meu cartão de memória, tanto do óculos, né? Ele corrompeu os vídeos que eu fiz voando com o Jumper e voando com o Radiomaster Que eu queria testar aquela situação das antenas, né? Então fiz um voo, passei em uns lugares meio difíceis lá pra poder que a gente pudesse comparar a qualidade do sinal Trabalhando em 2.4 GHz, né? Que é a frequência de comunicação quando não tá usando o módulo R9 Mas enfim, vou ver se nesse final de semana, ou assim que eu conseguir, eu vou fazer o mesmo voo de novo Tudo direitinho pra deixar bem documentado pra vocês, tá pessoal? Teve uma diferença sim, depois a gente consegue colocar, fazer uma projeção, né? Não cheguei a ter failsafe, mas pelo nível do RSSI, que vai estar no SD, por isso que eu precisava da imagem do óculos Daria pra vocês verem e tirarem também as conclusões de vocês Então fica complicado de eu pegar e eu falar aqui A, B ou C e chegar na hora e não ter como mostrar pra vocês Tá? Então por isso que eu não vou colocar o vídeo hoje, tá bom? Então peço desculpas aí pra vocês sobre isso, mas na quarta-feira volta tudo ao normal, tá bom? Um abraço pessoal e até quarta-feira